O teu carinho não esqueci Doce lembrança do meu viver Quero em meu canto chegar a ti e te dizer Que assim distante dos olhos meus Teu coração pode me esquecer Mas é de amar-te meu doce bem até morrer Não quero viver chorando distante Fogindo o teu calor Recordo com nostalgia as nossas juras de eterno amor Compreendo que meu destino é viver Assim nesta solidão Tão longe dos olhos meus E tão pertinho do coração O teu carinho não esqueci Doce lembrança do meu viver Quero em meu canto chegar a ti e te dizer Que assim distante dos olhos meus Teu coração pode me esquecer Mas é de amar-te meu doce bem até morrer Não quero viver Não quero viver chorando distante Não quero viver chorando distante Não quero viver watLIE de orchestre Não quero viver A verdade é de amar-te meu Não quero viver Meus